Fala molecada, geração gamer na parada, estamos aí com o nosso querido Perebinha Júnior que hoje tem a estreia do Campinense na Copa do Brasil Além dessa parada toda, estamos aí no último dia da janela de transferências faltando 10 horas para o fim dela Será que temos dinheiro para investir no time? Vamos ficar na expectativa da nossa diretoria reforçar enquanto isso o Perebinha segue treinando forte E a janela fechou, eu acho que não contrataram ninguém Segue o time da mesma forma, a nossa estreia na Copa do Brasil é contra o Água Santa de São Paulo E ainda ganhamos uma moral do nosso treinador dizendo que o nosso desempenho aí na pré-temporada, naquele torneio e tal foi muito promissor e ele está impressionado Realmente a nossa vaga é só de meia, a esquerda sempre escalado nessa, cara Vamos jogar a parada porque é jogo único Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perebinha Júnior no esquenta para esse jogão Já detona no like, já se inscreve, ativa o sininho Me siga nas redes sociais, cara E seja membro do canal para entrar no nosso grupo secreto no WhatsApp O jogo é mando de campo para o nosso time Campinense lotando o estádio A massa está apoiando Mas o Água Santa também tem os seus telespectadores Vamos escolher aí para ter uma nota acima de sete e meio É o nosso objetivo O Perebinha Júnior já dominando Tocando lá na ponta direita Cruzamento no primeiro Opa! O goleirão chegou salvando O time do Água Santa Cara, vamos lá time Estou livre, estou livre no meio Manda com o Perebinha Já toca ali mais para a ponta com o Matheus Silva O Perebinha pede de volta Devolveu com o Matheus Estou no facão, irmão Bota na frente O Perebinha veio Dominou, não deixa sair Vamos olhar para a área Vem cruzamento Na boa Testada com desvio Temos bola para cobrar escanteio O Perebinha movimentando bastante aí no início da partida Procurando o jogo Aí, que isso, mano? Olha o cruzamento que o maluco deu O Água Santa pressiona O David disparou Chegou, cruzou Júlio faz o corte A sobra ainda deles O goleirinho Passou aí embaixo das mãos É gol do Água Santa É jogo único Por enquanto, eliminados aí na Copa do Brasil Saculance Nosso goleiro, mano Eu acho que era uma bola defensável Ah, não Cara, tinha muitas pessoas na frente E não dá para culpar o nosso goleiro Era uma bola defensável sim Mas, cara Esse maluco ali fez um corta-luz Que matou o nosso goleiro E eu sei não se ele estava impedido Perebinha, Júnior já comateu Silva Vamos tentar dar velocidade aqui pela ponta Ele acelera, ele vem Mas quem está na área, mano Dá o giro Tenta a jogada Olha aí Cruzamento na medida Vamos de cabeça Juan Pegou mascado Água Santa de novo com perigo Aí o Cezinha pode até cruzar essa na área Tentou a bola pelo alto Vai a Dilson defendendo Bom passe Já tem o Matheus passando Flávio Carioca Tabelo com ele Vai pintar o gol do empate Olha a sobra Vamos, vamos, vamos Na rede Gol do Campinense Empata o jogo Nosso camisa 3 O capitão foi pra frente Decidiu Dá tudo igual na Copa do Brasil Olha o rebote Eu fiquei com medo do impedimento Mas ele estava na posição legal Pra estufar as redes Mais uma Olha o Perebinha Botou velocidade na frente Capricha nessa batida Pegamos embaixo Ele é muito liso Termina o primeiro tempo aqui A gente faz o FIFA 22 ficar divertido Tá aí o Perebinha Jr. saindo de campo Vamos ver se a gente faz um segundo tempo ainda melhor A gente tá procurando as jogadas Tá dando os passes Tá fazendo o que dá pra fazer Recupera o Campinense Já vem contra-ataque Bola no Perebinha Vai, vai, mano Manda essa Tem marcação ali Ele tá livre É bola pro Matheus Silva Perebinha pede Ah, cara Ele mandou atrás, velho Era pra gente chegar batendo de primeira Já meteu bola O Perebinha dominou com qualidade Soltou na esquerda Acompanha Bola pra ele Na meiuca Vamos, cara Chutei Toquei no contrapé O Perebinha tenta chegar na área Pede bola ali Vai, Perebinha Júnior É lá Não chega pra ele O Campinense tem a sobra O Perebinha pediu Botou na frente Limpou Vamos lá Perebinha Aqui o FIFA 22 Fica divertido Gol Do Campinense É dele Perebinha Júnior O filho do mini monstro Solta a patada de canhota Indefensável É a virada do Campinense É o primeiro gol dele Um campeonato Não de pré-temporada Ainda mais uma Copa do Brasil Que vale muita grana Pro Campinense É gol do moleque Perebinha Júnior Busca o jogo aí na meiuca Já distribui com o Matheus Silva Perebinha da opção Recebe o moleque Tá endiabrado hoje, hein Hoje ele tá que tá Faz uma gracinha A marcação não vem Espera Gasta o tempo Olha pra área Cavadinha no Matheus Silva O goleiro pegou Tem perigo Tem jogada do Água Santa Bola no Gabriel Mendes Socou pro meio Vai pintar o empate Adilson Manda pra linha de fundo Fica ligado que tem esse canteio Bola muito aberta O Júlio afasta Perebinha Júnior tá no esquema Do contra-ataque, hein Se mandar que a gente dispara E é desse jeito que ele gosta Já botou na frente Meteu Bolão pro Júlio Vai pintar o terceiro do Campinense Perebinha tenta chegar na área Pediu bola Vem atrás pro chute Zé Paulo Que isso Isolou geral Mais Campinense Time tá sabendo jogar Tá botando bola lá na frente Pra passar o tempo Perebinha pediu Upa Se não chega Ele busca Ele vai Ele vai Na qualidade Colocada no canto Mateus Novaes Defende Essa colocada de direita Que não é o pé bom, mano Ele pegou bem demais Pede aqui, ó Olha onde o Perebinha Júnior Veio buscar o jogo Vamos que vamos, Pereba Faz uma gracinha Espera o contato Contato não vem O passe é top É topzera Vai lá, Mateus Segura ela no ataque Vai terminando a partida O Campinense vai se classificando Com o gol do Perebinha Júnior Aí tem bola na área Perebinha subiu O zagueiro é muito mais alto Bola volta com ele Dominou Puxou pra direita de novo Bate com a perna Que não é boa Vai em cima duas vezes A sobra é do Campinense Ah, o cara perdeu E tocou pro Perebinha Vai colocada Perebinha Júnior Acabou Fim de jogo O Água Santa tá eliminado A torcida do Campinense Faz a festa E o Perebinha vai Pros abraços da galera Grande partida do nosso moleque Avançamos pra mais uma fase Da Copa do Brasil E cara Ele foi eleito aí O melhor em campo Tá com troféu E tudo mais Vamos seguir treinando Essas três habilidades aí mesmo Que eu tô com preguiça De mudar, cara É mais um treinamento A gente adquiriu O nível Subimos de nível Tivemos alguma recompensa E tal E ele tá quase que 100% lá Como titular Mas saca só O que temos agora É o Corinthians O nosso adversário Na segunda fase E vamos jogar Na pressão Hein, mano Copa Intel Brás É na Nelquímica Arena Mando de campo Do Corinthians Aí nem precisa falar, né A fiel torcida Lotou o estádio Perebinha Júnior Até se assombrando Como tá grande ali, mano O apoio da torcida Da adversária Novamente Vamos escolher a meta De ter nota 7,5 Pra cima Autoriza o árbitro Tem bola rolando E já tem o Perebinha Tomando a bola Na saída Bateu pro gol Ivan Spalma Ligeirinho Rapidinho Daquele jeitinho Comeu o mosco O zagueiro Ele tomou E já soltou A canhota Já dá o passe Vamos ali Tem bola Pra jogar Já na área Um contra um Rola pro Pereba Vai, mano Vai, Pereba Bateu Defendeu O Fábio Santos Travou O Ivan Ficou com ela Campinense jogando Mordendo ali A saída de bola Corintiana Perebinha Júnior Pé de bola Vamos lá O Matheus De opção Bola pra ele Vai devolvendo Perebinha Pra bater Bateu antes O nosso camisa 15 Só manda Prepara ali Não dá pra bater Tocou Correu pra área Cruzamento Olha o Campinense Zé Ivaldo Pro Ivan de novo Zé Paulo Aí o Flávio Carioca Tá com ela O Perebinha Tá livre Pede Ah, mano Voltou Zé Ivaldo Ivan Incrível Tem perigo Agora é o Corinthians Jonathan Cafu Bateu de longe O Watson Hoje no gol Pra defender essa Perebinha Mete Turbo Vai na velocidade Ele é ligeiro Ele é liso Chegou Cruzou Fechando Defesa Afasta Roger Guedes Enfiou a bola Pro Jonathan Cafu Soltou A bomba É gol É do Corinthians Gol Do Corinthians O Camisa 9 Empata Aliás Faz uma zero Depois da gente ter Inúmeras chances De abrir o placar Mas essa aí Não dava pro Watson Vamos lá Que tem mais Vamos que tem O último ataque Um minuto Já cresce Mas na primeira etapa Zé Ivaldo Chegou cruzando O Perebinha No segundo pau Encosta aí de cabeça Mas não dá né Pela altura ali Fica complicado Lançamento pro Roger Guedes Aí complica Bateu cruzado Ela beija Trava e vai pra linha de fundo Xavier bateu Adson Em dois tempos O Roger Guedes Estava chegando Chegada do Corinthians De novo De novo Nosso time cansou Na segunda etapa Defendeu Adson Uma pancada Do Roger Guedes Temos agora O contra-ataque Pode ser três Contra três É só lançar o periquinho Vai 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 Bate de longe Não deu né A gente teve que chutar Eram dois marcando Ele já tinha perdido o gás William dominou Ali no biquinho Da chuteira Tocou pro Xavier Errou Outra bola E o Silvinho Mano Que já voltou Ao Corinthians Ficou pistolaço Dominando essa Tentou tocar por ali Ficou marcado Traz ela Boa Jogada Perebinha Pé de devolução Vai Adiantou Ficou na boa Soltou a bomba Ivan Ivan de novo Ele não acredita Que essa bola não entra Perebinha Vai aos poucos Mostrando o seu talento Perebinha Comeu O Moscali O marcador Ele desarma Ele limpa Ele chega na boa Pra bater Colocador Defendeu Ivan Não dá pra acreditar Mano Saiu fraquinho Era uma bola mais por cima Ela saiu baixa Volta de novo Perebinha Toca Na frente Pro Mateus Silva Chutou Travando No adversário E o Renato Augusto Bateu O Adson Defendeu Roger Guedes A sobra Alex Maranhão Salvou O Campinense A gente teve chances O Perebinha Criou Ele teve uma outra Grande oportunidade O chute saiu fraco Renato Augusto Para o Xavier Voltou Olha o Fagner O Adson Defendeu Tem bola na área O Corinthians Vai passando de fase Mas a gente vai de cabeça erguida O time lutou O time jogou demais Moleque Vai acabar a parada Vem bola pro meio Fim De papo Jonathan Cafu O Campinense Jogou mais bola Mas quem faz a festa Aí É a fiel Torcida Chegamos agora Chegamos agora Pro treinamento A gente fez Cinco treinamentos Antes de chegar A série C A nossa estreia Contra o Vitória Da Bahia E olha só O grupo que estamos O grupo A Tem ferroviário Do Ceará O Figueirense O Brasil de Pelotas O São José Além do Vitória O Volta Redonda E o Ipiranga E lá em cima Ainda o ABC E o Atlético Do Ceará Mas dá uma ligada Que no grupo B Também tem grandes times Quem passa Se eu não me engano A gente vai ver Como funciona A série C Mas eu acredito Que são os dois melhores De cada grupo Sobem pra série B Conferindo a Copa do Brasil Já tá na fase 3 E o Corinthians Vai enfrentar o Vasco Agora são jogos De ida e volta E o Vasco Venceu Primeiro por 1x0 Vai que vai Vamos evoluir Aos poucos No próximo episódio A gente faz a estreia Na série C Do Brasileiro Tamo junto É nóis